Olá pessoal, mais um exame de fluorescência ótica. Neste caso, o paciente é portadora de aparelho ortodôntico. A gente pode observar a presença de biofilme bacteriano sobre os brackets, a gengiva um pouquinho avermelhada, gengiva livre mais esbranquiçada, a gengiva inserida avermelhada, vejam o detalhe que a gente tem em relação às restaurações, pode abrir um pouquinho, em relação ao biofilme, colocação de brackets, reabsorções, abfração, olha o biofilme lá no molar, então é um exame de muito detalhe, técnica, onde a gente tem que associar a parte de lesões em tecidos duros, põe a língua para fora por gentileza, podemos observar uma área mais avermelhada no ápice lingual, no terço anterior da língua, algumas áreas mais esbranquiçadas, pode pôr mais a língua para fora e na região posterior, pode abrir. observamos uma área mais avermelhada, pode abrir, abre a boca, abre a boca, aí. Na região posterior a gente observa um pouquinho de sabor a língua, um exame muito detalhado, de muita valia e importância nos nossos atendimentos, para diagnóstico, tratamento e orientações ao paciente. Fluorescência ótica em odontologia.